Olha só como ela vem, 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 vem E sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá, cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Tá gostosinho, tá gostosinho Ai, 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 caralho, ai, 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 ai E sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá Ai, ai, ai caralho Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho